Marissa Jardim, do Rio Grande do Sul. Chegamos a metade das competições na fita. Ini edem lez, gel, chukar, kerena. Pravo nema pokre, ikanam era. Pod ote komeduj pre, sišam sa tekelav. Gaz, 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 gaz. Alo, 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 e. Ritam, ritam, alo, 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 e. Seksi ritam. Alo, 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 e. Ritam, ritam, alo, 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 e. Seksi ritam. Seeksi ritam. E aí, finalizando a apresentação, Andressa Jardim, do Rio Grande do Sul.